Nada de remédio. A nova invenção da ciência para ajudar pacientes com mal de Alzheimer é um sapato. A doença atinge uma em cada oito pessoas com mais de 60 anos em todo o mundo. Pode não ser o sapato mais fashion, mas também não faz feio nas ruas. O que este tênis traz de novo está na sola e ninguém pode ver. A única pista é essa entrada de USB para carregar o pequeno aparelhinho instalado no sapato, um GPS. A pessoa que usa o calçado tem a localização enviada via satélite para uma central de monitoramento. Quer ver? Estamos na esquina da 5ª Avenida com o Central Park em Nova York. Andrew agora vai sair pela cidade e todo o percurso dele pode ser acompanhado à distância. O produto foi desenvolvido especificamente para ajudar a localizar pacientes de Alzheimer que não conseguem voltar para casa sozinhos. De acordo com pesquisadores americanos, 60% das pessoas que têm Alzheimer eventualmente saem às ruas e acabam se perdendo. E essa é uma das grandes preocupações daqueles que cuidam de pacientes que sofrem de uma doença que só tem crescido no mundo. No Brasil, são quase meio milhão de pessoas atendidas no sistema público de saúde com a doença degenerativa que afeta a memória, o pensamento e o comportamento. Andrew Curl, que ajudou a desenvolver o produto, reconhece que há outros aparelhos de GPS disponíveis, como pulseiras e chaveiros. Mas quem tem Alzheimer tende a se livrar de objetos que não estão familiarizados. Já calçar um sapato é algo natural, diz ele. O produto que acaba de chegar ao mercado americano tem seu preço. Mais de 500 reais pelo par de sapatos e ainda paga-se o equivalente a outros 60 reais por mês pelo serviço de monitoramento aqui nos Estados Unidos. No ano que vem, vai estar disponível no Brasil. É mais uma forma de ajudar os pacientes de demência a levar uma vida livre, ainda que o monitoramento seja digital, até que um dia se encontre a cura para o mal de Alzheimer.